Prefeitura de Belo Horizonte, Ministério Público, ambientalistas e artistas tentam barrar o início da mineração na Serra do Curral, cartão postal da capital mineira. O governo de Minas Gerais autorizou o empreendimento. Eleita pela população de Belo Horizonte como símbolo máximo da cidade, retratada até na bandeira, a Serra do Curral fica no limite sul da capital. E também alcança os municípios de Nova Lima e Sabará. O Conselho Estadual de Política Ambiental aprovou a licença ambiental para um projeto de mineração de ferro no local. Serão 13 anos de exploração em duas áreas, que podem chegar a 102 hectares, o equivalente a pouco mais de 100 campos de futebol. O tema foi discutido ontem na Assembleia Legislativa do Estado. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente defendeu o processo de licenciamento e os estudos de impactos ambientais. O processo foi instruído com todo rigor técnico, trazendo estudos para além daqueles exigidos. Rica em fauna e flora, é lar de mais de 500 espécies animais, algumas em extinção. E também reserva de água, que pode ser uma opção de abastecimento para Belo Horizonte. A Prefeitura da capital entrou com ação junto ao Ministério Público Federal, pedindo a suspensão da licença ambiental de exploração. Existem diversas incertezas dos impactos na segurança hídrica da capital, nos ruídos que chegaram até aqui, na poeira, na vibração, na nossa flora e fauna da reserva da biosfera do Parque dos Mangabeiras. A Serra já tem exploração de minério em outras áreas. A Federação das Indústrias de Minas Gerais defende que a nova mineração não vai mudar o cartão postal da cidade. Todo o perfil da Serra do Curral já é tombado por lei há mais de 60 anos. Então, nada vai ter afetado na visão e na percepção do perfil da Serra, que é um patrimônio moral e também afetivo de todos nós. Apenas parte da serra é tombada. A Assembleia Legislativa já discute a criação de uma CPI sobre a liberação da mineração na Serra do Curral. A aprovação é alvo de vários protestos, como o movimento Tira o Pé da Minha Serra. Hoje, ambientalistas vão entregar ao governo de Minas um manifesto assinado por diversas personalidades, como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Não tinha como esse processo ter sido pautado e há que se averiguar, apurar devidamente todas as responsabilidades sobre o que aconteceu nessa licença.